Olá, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ellen Wolff, sou do canal Ellen Wolff e tô aqui com esse vestido aqui, que me acompanha há um tempo, sabe que eu sempre tô usando esse vestido pra vir falar sobre meu relato de emagrecimento. Sei que muitas pessoas estão esperando por esse vídeo aqui no canal, peço desculpa por ter demorado a vir conversar sobre isso, mas eu preciso falar a realidade pra vocês, conversar com vocês, porque eu ainda não vim aqui conversar sobre o meu emagrecimento, tá? Enfim, muitos de vocês sabem que eu me mudei pro interior e quando eu me mudei pra cá eu tava pesando 78 quilos, se eu não me engano. 78 ou 79 quilos, gente, eu não tô lembrada de cabeça assim quantos quilos eu estava pesando. E eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo todos os vídeos que eu falei sobre minha história com a balança. Eu comecei exatamente há um ano fazer minha reeducação alimentar, então tem um ano que eu comecei a perder peso. Eu tava pesando dia 4 de janeiro de 2017, 102 quilos e hoje eu tô pesando 73 quilos e 400. Então foram um ano assim pra perder... deixa eu ver, tem que fazer as contas. Um ano pra perder 29 quilos, então foi um ano assim com bastante luta, bastante perseverança e disposição. Só que chegou um determinado período do tempo que eu já tava assim bem exausta, bem esgotada. A Heloísa tá querendo entrar aqui na porta. Eu já estava assim bem esgotada, então assim eu tava trabalhando, tô trabalhando também. Então eu meio que... assim eu me cuido com a parte da alimentação e tudo. Tem uma balança aqui em casa, sempre tô me pesando. Mas assim, eu não tô ouvindo falar mais sobre minha alimentação porque eu acho assim que não tá mais do jeito que tava antes. Não tá saudável mais, sabe? Como assim que eu digo? Tem vezes que eu tô comendo saudável e tem vezes que eu tô comendo bastante. Tem vezes que eu tô tendo crise de compulsão. Porque pra quem não sabe, esse mês de dezembro eu tô passando assim por um... Esse mês de dezembro já passou, né? Mas o mês de dezembro foi um mês que aconteceu muita coisa, muita coisa. Meu marido tá desempregado de novo, então assim, só tá eu trabalhando. Então isso me tira um pouco o sono, sabe? E por isso que eu não quis, assim, sabe? Eu não quis, assim, falar mais sobre o meu emagrecimento. Porque eu não tô me sentindo assim, sabe? A pessoa, assim, como é que fala? Mais exemplar pra estar falando pra vocês de como eu cheguei até os 73 quilos. Porque agora nem eu sei como eu tô emagrecendo. Porque, sinceramente, eu não tô conseguindo fechar a boca. Tem dias que eu como bastante, tem dias que eu não dá vontade de comer nada. Então, assim, tá bem... Tá bem diferente. Então eu morro de medo de engordar de novo. Tem vezes que eu me pego pensando, às vezes eu me pego, assim, meio que escrava da balança. Eu sinto da hora me pesando, me controlando pra mim não engordar. Mas, enfim, gente. Quero dizer pra vocês que eu dei uma desanimada, tá? Nesse tempo que agora eu tô trabalhando de noite. E trabalhar de noite cansa bastante. Então eu dei uma desanimada, sim. Não tô conseguindo fazer nenhum tipo de exercício físico. Quero andar de bicicleta. Que eu comprei a bicicleta pra eu poder andar de bicicleta. Eu não tô conseguindo andar. Pelo cansaço mesmo. Não tenho vontade. Não tenho ânimo de sair pra andar de bicicleta. Porque trabalhar de noite tá muito puxado. Muito puxado mesmo, gente. Então, assim, eu não tenho vontade de sair pra fazer uma caminhada. Andar de bicicleta. Não tenho uma academia boa aqui na minha cidade. Eu nem sei se ainda tem academia aqui. Tem academia na cidade vizinha, mas é 15 quilômetros de distância. E não tem como eu tá indo pra lá. Porque tem que gastar combustível, né? E envolve dinheiro. Enfim, gente. Então, assim, eu quero dizer pra vocês que eu tô meio, assim, parada. As atividades físicas que eu fazia lá em Cuiabá. Que era ir na academia. Que eu amava e amava de coração. Ir pra academia. Não tô conseguindo ir. Até eu acho que eu perdi bastante massa muscular. E também uma coisa aqui, assim, que me deixa meio frustrada. É que eu emagreci, só que as pelancas ficaram, gente. Olha aqui, ó. Né? Então, essa daqui, isso daqui é... Como que eu posso dizer? Definir isso daqui. Isso daqui é como se fosse... A cicatriz da obesidade, né? Que eu sempre vou saber que eu fui obesa por causa dessas pelancas. Então, isso... Me sinto mal também com essas pelancas que ficaram. Tenho na barriga também. De repente, mais pra frente, quando eu me sentir bem, eu quero ver se eu faço um tour pelo meu corpo atualizado. Mas, enfim, gente. É isso. Minha meta... Eu tenho 1,68m, tá? Eu sempre achei que eu tinha 1,72m, mas eu tenho 1,68m. Então, eu tô com 73kg. 68, 69, 73. Falta eu perder uns 4kg, né? Pra mim chegar no meu peso ideal. Então, eu já perdi 29kg. Falta mais 4. Esses 4kg... É os 4kg mais difíceis que eu acho que vai ter pra mim perder. Mas, assim, eu vou controlando. Vou tendo... Tem dias que tá ok, que eu faço a alimentação certa. Tem dias que eu não quero fazer nada. Tem dias que eu quero comer, né? Ainda mais quando você trabalha de noite, no outro dia de manhã, você chega com a minta de fome. Ai, gente. Mas, enfim. Eu peço desculpa pra vocês por causa disso, né? Porque eu sei que eu servi de inspiração pra muitas pessoas. Muitas pessoas estavam se inspirando em mim pra poder emagrecer. Mas, agora, nesse momento, eu, Ellen, assim, não venho mais falar sobre isso. Porque eu acho que eu não tô sendo a pessoa mais inspiradora pra isso. Apesar de estar com 73kg, eu acho que não tá saudável, sabe? 100%. Igual antes eu conseguia fazer minhas comidinhas. Preparava minhas comidinhas da semana. Ia pra academia. Ia fazer exercício físico. Agora, assim, eu tô mais presa, assim, dentro de casa e no trabalho, sabe? Então, assim, eu pretendo ver se esse ano as coisas mudam um pouco, né? Vamos ver. Vamos torcer aí pra 2019 ser um pouco diferente pra todo mundo, né? Então, esse ano eu não consegui, assim, esse finalzinho de ano eu não consegui me manter no foco. De repente, se eu tivesse conseguido me manter no foco, talvez eu já teria no meu peso ideal, né? Que é 68kg. Mas, enfim, gente, tô aqui, sentei aqui pra falar a verdade pra vocês, a realidade pra vocês, que é essa. Que eu ainda não tinha sentado aqui pra falar, porque, sinceramente, eu não tô achando que eu tô servindo ainda mais de exemplo pra vocês sobre minha alimentação, tá? Tô mantendo, tô tentando manter, mas confesso que às vezes é difícil, mas eu vou indo, vou na luta. Mas já que eu comecei a vir falar sobre isso, então seria injusto se eu não viesse contar pra vocês o que tá acontecendo. Porque eu acho que a realidade, a gente se pega pensando nisso e uma coisa eu tenho na minha cabeça que obesidade é doença, sim. É uma doença mental, uma doença da cabeça que você tem que tratar e, assim, por mais que eu tenha perdido 29kg, eu ainda acho que minha cabeça é cabeça de obeso, tá? Porque ainda acho, não, eu tenho certeza que minha cabeça ainda é de obeso, porque às vezes eu quero comer muito, muito, muito e eu como muito, muito, às vezes, acabo me passando na comida. Mas, enfim, gente, é isso, né? A gente tem que trabalhar bem o psicológico da gente. Gente, pelos fatos de ter ocorrido várias coisas, tive uma mudança de cidade também, eu acho que meio que afetou um pouco nessa minha autoestima e nessa minha luta contra a balança. Mas é assim, gente, ser humano é assim. Eu espero que daqui pra frente, desse mês de janeiro em diante, as coisas possam mudar aqui dentro de mim, né? Pra mim poder voltar no meu foco, na minha meta, de como eu tava antes. Porque, sinceramente, agora eu não me sinto 100%, assim, sabe? Minha imunidade também, esse mês de dezembro, que teve, caiu bastante, eu tive que tomar antibiótico. Aí, hoje, dia 4, eu fui no médico, porque eu ainda sinto dor na garganta, não melhorou. E o médico passou outro antibiótico pra mim tomar. Então, eu tô tomando outro antibiótico, tô chupando bala de gengibre. Os chás que eu tomava, porque eu adorava tomar chá gelado todo dia. Eu parei de tomar, gente, então eu tô com um monte de chazinho aqui pra tomar. E não me dá vontade de ânimo de fazer chá mais. Não sei porquê, gente, eu tenho que mudar isso. Eu acho que eu não sei o que é que aconteceu, acho que é uma fase de adaptação. Eu tô associando tudo isso ao fato de não tá conseguindo dormir direito mais, né? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar de noite, a gente sabe que o sono da noite é o sono mais saudável que tem. Às vezes, você tem que ficar o dia inteiro, a noite inteira acordada, chega no outro dia, você acaba trocando o dia pela noite, né? Então, fica bem puxado, sabe? Aí, isso meio que dá uma desanimada em mim, porque daí no outro dia que eu chego do plantão, eu só quero dormir. Eu até tava falando com a Sabrina Modesto sobre isso, que chega no outro dia do plantão, eu não quero fazer nada. Eu só quero pegar, me deitar e dormir. Às vezes eu durmo o dia inteiro, gente. Aí, acaba que fica sendo um dia improdutivo, né? Assim, aqui pro canal, porque daí acaba que eu não consigo gravar muito, né? Mas tô tentando me dedicar ao máximo. Teve uns dias aí que eu tive que dar uma parada mesmo pra poder me recuperar. Mas, graças a Deus, agora eu tô melhorando. E tô aqui, né? Vamos ver, conforme for andar a corruagem. Espero criar ânimo de novo pra voltar no foco e perder esses 4 quilos que ainda faltam perder. E vim aqui fazer outro vídeo e falar pra vocês como que eu passei por essa fase, né? Da realidade do meu emagrecimento. Então, a Alessandra Mello, que ela que me pediu... Amiga, eu tô com 73,400. Ainda, minha meta era 72, quando eu comecei o vídeo. Mas, como eu vi que eu tô com 1,68m, então, meu peso ideal é 68 quilos. Gente, mas mesmo assim, eu já tô muito grata por ter conseguido perder 29 quilos, porque não é fácil, né? Tem muitas pessoas que não conseguem perder tudo isso. Isso não é difícil e, sinceramente, o segredo pra você conseguir emagrecer 29 quilos é você fechar a boca, né? Reeducar a sua alimentação, aprender a comer. É esse o segredo, gente. E atividade física. Academia e alimentação. As duas coisas juntas. Se as duas coisas juntas não estiverem juntas, não funcionam. Igual agora. Eu não tô conseguindo ir fazer atividade física e não tô conseguindo ter uma rotina boa de alimentação. Então, eu só tô mantendo o meu peso mesmo. Então, gente, eu acho que o que eu tinha que falar é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ver outros vídeos que eu fiz já sobre minha alimentação, sobre minha reeducação alimentar, sobre as comidas que eu comia, tá aqui na descrição do vídeo. Eu até vou voltar a olhar pra ver se dá uma animada em mim pra me voltar a fazer. Então, é isso, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês veem que vocês olhem. E peço desculpa pra vocês. E espero que no próximo vídeo que eu vim aqui conversar sobre esse assunto, eu esteja focada novamente pra mim poder voltar a servir de inspiração pra você. E que eu tenho pra dizer pra você hoje, você que tá aí querendo emagrecer 5, 10, 20, 15 quilos. Começa hoje mesmo. O início é difícil, todo início é difícil. Mas depois a vitória chega, né? E sempre vai ter altos e baixos, né? Nesse período, nesse processo. Mas posso dizer pra você que vale a pena. Posso dizer pra vocês que tem mais altos do que baixos, né? E uma frase que um dia eu coloquei aqui num dos vídeos meus, que é do Efeito Platô, que é Insista, persista e nunca desista. Então é isso, gente. Inscreva aqui no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!